Chega, chega, chega Assim, tá no jeito Assez, pas bouger, chega, chega Chega, chega Chega, chega 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 O que é isso? O que é isso? Tô, house. Tô passeavi. Foi assim de Minute eessa tes suas novas. Há.. Nóis mais não há macorsa? Vai à farce. Não há poucos diria? Vá atrás do outro. Fala, Fala, Fala. . . . . . . . . Tchau, tchau.